Música Vamos conversar com a Lúcia Cavicchione Que passou por um probleminha de saúde Já se recuperou E está aqui no 18º baile Da melhor idade de Matão Sempre na véspera de Corpus Christi Lúcia E todos os bailes são assim né Casa cheia né Casa cheia Hoje não está cheia Está faltando ainda 5 grupos Mas você está vendo que maravilha Esse é o nosso baile aqui É a regional E corria o risco de não acontecer esse ano né Quase que não teve né Foi cancelado 3 vezes Voltava a cancelar Mas graças a Deus Deu certo Quero agradecer a Deus Agradecer A vocês que deram o maior apoio Ao prefeito Que fez o maior esforço Hoje nós temos 24 grupos Que tem cada cidade Tem 2 Aqui em Itápolis tem 4 É Então Juntando eu acho que aqui tem 18 cidades E 24 grupos E o pessoal dança mesmo Não vem aqui pra ficar na cadeira não né Sem parar Isso vai até as 2 da manhã Bom Vamos continuar aqui pelo salão Dando uma volta Pra curtir esse bailão gostoso É o 18º baile Do clube da menoridade de Matão E como vocês podem ver assim ó Salão lotado Todo mundo se divertindo E dançando Eu vou te abraçar Com o piso E o corpo Igual ao lado do mar Acordado Ver Serenar Vivir de passarinho Vivir Vem ver pra sempre Se amando Até cada dia Vou começar agora com o Valdir Da banda Irmãos Patês Prazer em tê-lo aqui Obrigado por receber a gente aqui em Matão Muito obrigado Receber a gente aqui em Matão Nessa cidade maravilhosa E no seu programa maravilhoso né E nesse baile aqui Que já é uma tradição em Matão Ele começa também aqui A abertura do Corpus Christi Então é um baile importante né Muito importante Essa festa maravilhosa Acho que deve ter uns 50 anos Essa festa já 69 69 anos Essa festa maravilhosa aqui em Matão Quem que ainda não veio Venha participar Que é uma festa maravilhosa Que tem tudo enfeitado na rua Maravilhoso né Irmão Patês Qual que é a praia É mais terceira idade Terceira idade A gente trabalha mais com terceira idade A Lúcia me tá dizendo Que você veio há anos pra cá né É Sempre estamos tocando aqui em Matão Agradeço muito o povo de Matão né Por nos receber aqui O pessoal da terceira idade principalmente Aí a maioria da banda são irmãos São irmãos Irmão Três irmãos Três sobrinhos Um tio Tudo em família Tudo em família Bom Dando uma volta aqui pelo baile Pelo salão Do baile da melhor idade Chegar aqui perto desse pessoal aqui Boa noite Tudo bem? Tudo bem Tô vendo que você não para de dançar aí né Eu gosto Você curte o baile da Lúcia ou não? Você vem sempre aos bailes da Lúcia? Venho cá Minha presidente Todos os bailes Legal Bom baile pra você Eu gosto de dançar Sabe quanto tempo eu tenho? Quase 84 Então dança aí Qual é o seu nome? Luzia 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 Tá curtindo o baile da melhor idade? Amando Amando Esse cantinho aqui é bem divertido né É muito Muito divertido Você mora onde? Américo Brasileiro Brasileiro Vem sempre aqui em Matão Nos bailes da Lúcia? Todos os bailes E ela mora onde? Era de Rincão Américo Américo Rincão E lá atrás? Era Era Aquara É Vamos chegar ali Tá meio séria Posso conversar com você? Boa noite Boa noite Você é de Era Aquara? Sou de Era Aquara Vem sempre aos bailes aqui Na melhor idade de Matão? Sempre Quase sempre Quando dá Assim que se formou uma brechinha Tá aqui Tá gostando do baile? Adorando Muito bom Tá dançando sozinha? É Não tem cavaleiro Mas sozinha Daqui a pouco chega Bom baile Obrigada Fazendo nossa O sonho e magia Vem, 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 vem Morar uma casinha feita de algodão No bairro do mar Vamos fazer o...